Pessoal do canal do Seu José, o Pipoco dos Cartões, o canal mais estourado do Brasil. Pessoal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe e também para lembrar que aqui embaixo tem nosso grupo do WhatsApp mais estourado do Brasil também. Pessoal, notícia boa né, entrei em contato agora com a central do BRB e eles me passaram o contato da assessoria, eu me dedifiquei como Youtube, Pipoco dos Cartões e fui bem aceito, graças a Deus e eu tenho notícia para vocês aí em breve, porque agora tem um e-mail conectado lá com Pipoco dos Cartões e eu vou fazer muitas perguntas, as perguntas vocês vão passar para mim e eu vou enviar para a assessoria e eles vão me responder dentro de 24 horas, beleza pessoal? Então, cada pergunta, dúvida, pode ir fazendo aí nos vídeos e eu vou mandando um e-mail para eles lá, para a assessoria mesmo, agora não é para a central não, viu pessoal? A central é aqui ó, que eu liguei, treinei umas dúvidas aqui, mas você sabe que a central deles está um pouco doida, viu? Cada um atendente fala uma coisa e a gente não entende, é nada, é ou não é pessoal? Certo que é tudo novo, eu perguntei aqui a moça né, o áudio, você veja que foi um áudio de 22 minutos, vou deixar aqui em 15 porque foi o que, as perguntas que eu fiz a ela, que o vídeo fica grande demais, vamos lá pessoal Preste atenção, o áudio é pequenininho, é o Pipoco dos Cartões para o Brasil, áudio, só de áudio Se o senhor queira, as dúvidas, eu subi algumas dúvidas, se eu puder lhe responder, eu lhe respondo, mas se eu não puder lhe responder, eu puxo que alguma coisa para lhe repartar, tudo bem? Entendeu, é uma das primeiras dúvidas, eu vou citar só duas dúvidas aqui, que a gente pergunta muito É sobre o, é, esses casos que ficam em processo, nem fala se foi negado, nem fala se foi aprovado Mas tem, é, cada, cada caso é tratado de uma forma, tem que saber, é, tem que saber o que, qual é a mensagem que aparece para esse cliente Porque tem, é, cada caso é tratado de uma forma, tem que avaliar o caso, caso é caso Entendo, é, porque está aparecendo muito para muitas pessoas, é cartão em processo É Cartão em processo, quando o cartão está em processo, quando o cartão está em processo é porque ele está em fase, é, justamente a informação, ele está em fase do processo Essa aba cartões, ela vai se atualizar E quando ela se atualizar, o cliente na aba cartões, ele vai ser gerado nessa aba cartões, o número do cartão Através dessa aba, o cliente vai conseguir ver os quadros últimos do cartão E se tiver crédito liberado, vai estar também nessa aba cartões Então, caso não apareça limite de crédito nessa aba, o cartão é, só vem na porção débito, a porção crédito vem desativada Entendi É que tem pessoas que já estão com 10 dias, 15 dias, e não aparece o cartão E fica só lá em processo, né? Sim Aí no caso aí é débito, né? No caso, tem que, conforme eu orientei, cada, tem que ter cada situação, cada caso Porque são casos, são vários casos diferentes Mas eu estou explicando para o senhor que, na aba cartões, o cliente consegue ver todas as informações do cartão Aí nessa aba cartão, quando ela estiver atualizada, vai ser gerado o número do cartão E se tiver limite de crédito disponível, nessa aba também, o cliente vai conseguir verificar Caso não tenha limite de crédito disponível, não vai aparecer Então, o cartão vai vir na porção crédito, por exemplo, o cliente dá porção débito Porque, no caso, o cliente dá porção débito, você vai fazer transações na sua conta E a porção crédito é liberada mediante análise Entendi Entendi Eu vi a minha, apareceu o crédito em dois dias A minha conta Sim Sim, é porque, igual eu falei, depende de cada caso Aí, no, 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 o senhor já apareceu em dois dias, correto? É Já tem pessoas que... Foi na própria aba cartões que o senhor conseguiu verificar essa informação, correto? Sim, eu abri a conta que em dois dias já apareceu O limite Sim Pronto Aí é na aba cartões que consegue todas as informações Pronto, amor, só Já que eu estou aqui E o pipongo chegou Chegou Eita, que o pipongo está botando para atorar Pessoal, ô E outra Agora ficou, né pessoal Esclarecido aí Vocês que estão em processo Presta atenção Vai aparecer Aí onde está preto Onde está assim, ó Cadê? Deixa eu ver se tem um preto aqui Pronto, pessoal Quando tiver assim Vai aparecer O cartão com o quarto número Ou Aparecer no crédito Ou débito, pessoal Presta atenção Quem tiver assim aí, ó Não se incomode Vai aparecer Atualizando Vai aparecer aí O crédito Ou débito E com os quatro números do cartão Vai aparecer seu cartão aí O crédito ou débito Né? Tem que aguardar aí Eu perguntei ela dez dias Não, mas tem Vai atualizando o aplicativo E vai aparecer aí O número do cartão concreto Com limite ou sem limite Então, pessoal Vamos esperar Tá certo? É um banco novo Tá um pouco difícil de ligar pra lá Os atendentes não sabem explicar direito A verdade é essa Vou questionar também no e-mail Vou reclamar dos atendentes Pessoal E é isso Então, ó Vocês que estão assim Preto Sem aparecer nada Aguarde Vai aparecer o cartão Segundo a moça Falou aqui pra mim A central Rapaz, que notícia Só no canal do Pipoco dos Cartões Tem isso Pessoal E outra É É Tem um áudio aqui também Veja só, pessoal Que Que é print Tem um áudio aqui também, pessoal Eu ligando lá Pra o passo a passo Pra você ligar Com a central Que tem gente que tá com dificuldade Essa pessoa aqui Já tá com dez dias Que é a minha esposa Dispositivo Eu também falei com ela lá E ela disse que vai resolver Pessoal Ó Tem esse limite aqui O rapaz cortou Ficou bem pequenininho Dois mil e trezentos E o BRB continua Surpreendendo aí Eleandro Que entrou no grupo do WhatsApp Já com limite de seis cento Sempre surpreendendo, pessoal Outro limite De dois mil e duzentos Aí as pessoas ficam Mas Esse ano Vai catando o BRB Vídeo Mas rapaz O BRB O povo quer crédito Eu vou fazer vídeo de quê? Do assílio emergencial Eu faço também Mas o BRB É a única conta Digital hoje Que tá dando crédito aí A todo mundo aí Todo mundo, né? A maioria das pessoas aí Recebendo crédito E vocês que estão Preto aqui Em processo É só aguardar Que o aplicativo Vai atualizando Onde vai aparecendo O crédito O débito Beleza, pessoal? Veja aqui também O passo a passo Que eu liguei lá Como As opções De Você Ligar pra lá Vamos ver, pessoal Aqui, ó Boa tarde 10 minutos 10 minutos 10 minutos abaixo Então Vou encerrar por aqui, pessoal Em outra oportunidade Eu vou trazer outro vídeo aí Ensinando Como ligar pra lá O passo a passo E falar com o atendente A central mesmo Que é a que resolve mesmo Pessoal É Veja o áudio lá Que eu mandei Vai aparecer aqui, ó Onde tá preto Ou débito Ou crédito Tá certo? Tem pessoa que já tá Cortando um cartão Eu sei pra quê Mas vai aparecer Aí se aparecer débito Aí você liga pra lá Se aparecer crédito Aí é só manteiga Na vento do gato Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tem pessoa Se comandando Manda um vídeo Do BRB Rapaz Deixa disso Deixa disso Que vai vir Muitos vídeos ainda Do BRB Pro canal do Pipoco Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva Ativa o sininho E entre no grupo Do WhatsApp Que tem poucas vagas, viu? Tá quase completando Um alô aí Pra todos do grupo Não vou falar nome Porque Senão eu vou ficar com raiva Né, pessoal? Eu tenho vários amigos Não vou dizer nome de ninguém Mas o Pipoco é assim É tudo na humildade Porque aqui, pessoal O intuito não é Crescer Aqui é só ajudar vocês E um ajuda outro Tá certo, pessoal? Então o Pipoco Agora tá com a censoria aí Do BRB E agora vai ser só Manteiga na venta do gato Tchau, pessoal Até o próximo vídeo É o Pipoco dos cartões Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal